Estou aqui para mostrar para vocês um pé que eu encontrei aqui de uma figueira brava. Olha só como é que está aqui, os frutos. Completamente carregado. É um figo, olha só. É um figo, mas é um pé de figueira brava. O que acontece? Esse fruto não tem como comer, na verdade. Não é utilizado. Olha, esse é um pé que a gente encontrou aqui de figueira brava. Então olha, ele é enorme. Olha a sombra que ela faz. Olha a altura. Está nublado, está bem cedinho. Mas eu achei legal como que ela carregou, como que ficou carregado aqui. Mas, ao mesmo tempo, descobri que não tem como aproveitar nada desses frutos aqui. É bem antiga, aparentemente. Isso aqui a gente está em Foz do Iguaçu. Eu estou encontrando essa árvore aqui em Foz do Iguaçu. Olha lá. Vamos mostrar mais uma vez os frutos ali. Olha como é que estão. Olha só como é que é. Ele é peludo. Bem peludo. Igual um figo mesmo. Parece um figo normal mesmo. Olhando assim. É isso aí. É só uma árvore que eu encontrei aqui, mas eu achei muito legal. Eu percebi que ela carrega muito. Mas, fica aí a figueira brava. Quem souber de mais informações, mais dicas, ou conhece bem a árvore, deixa nos comentários aí para todo mundo aprender, legal? É isso aí aqui em Foz do Iguaçu. O chão, como é que está dela? Olha o chão, como que carregou. Ó. Vamos descendo. Olha aqui, junto a raiz dela, o tanto que eu encontrei aqui. E, olha, isso é tão engraçado, que ela está dando na raiz. Ó. É ela que está dando no chão mesmo. É ela que está dando baixa. Mas, não é que ela está jogada aqui no chão. Não, ela está dando realmente no chão mesmo aqui. Interessante. Mais uma curiosidade aí. Que eu mesmo não sabia. Olha só, a gente vai vendo e aprendendo. Muito legal. Muito legal. Já que a gente está olhando, olha o que eu encontrei aqui, ó. Orquídeas. Essa aqui é uma orquídea terrestre. E é na terra mesmo. E aqui ela está meio que no sol. Olha como é que ela está bonita. Olha só. Tem uma roseira aqui por trás dela. E, olha, elas vão no chão mesmo. Está bem vigorosa, ó. Marche bem firme. Olha só a flor dela. Então, essa aqui, para quem não sabe, ela gosta aqui de um solzinho, ó. Que nem está aqui no céu aberto. E vai na terra mesmo. Olha só como é que ela sobe a haste. Olha só. Essa aqui bonita. E é isso aí. Só mostrando para vocês aí, conhecendo um pouquinho das orquídeas aí. Esse espaço. Olha, tem mais outras plantas aqui também, olha só. Essa aqui também que flor bonita. Só que legal. Olha só. Olha só. Essa eu já não conheço o nome, mas também está se destacando aqui. É isso aí. Tudo aqui nesse espaço, aqui em Foz do Iguaçu, junto com a Chegueira, a gente vai... É, como eu falei. Quando você vai mexendo com planta, seu olho vai mudando e você vai encontrando e visualizando muitas coisas bonitas aí, que às vezes estão escondidas no meio do cimento. Bom dia. Pessoal, a gente está aqui. Como é que é seu nome? Antônio Francisco de Oliveira. Seu Antônio Francisco, você que cuida aqui do jardim, aqui do hotel? Sim. Que planta, que flores são mais conhecidas aqui na região? O que mais sai aqui? Eu gosto de filha mais essa aqui. Eu acho muito bonito. Qual que é o nome dela? Essa flor daí, eu não sei o nome dessa flor. Vocês vêm... De onde que vêm essas flores aqui? Essas flores eu não sei, porque eles que trabalham com essas flores. Ah, sim. É. Esse que trabalham. O que você acha mais bonito aqui? Eu acho mais bonito é essa aqui e essa aqui. Ah, sim. Mais bonita e essa aqui. Mas vocês colocam aonde aqui? Esse aqui é colocado aqui e eles colocam aqui, né? Lá estão colocando aquela faixa. Estão colocando aqui. Eu acho muito bonito. Muito engraçado. E essa orquíde aqui? Essa aqui eu não sei. Essas aqui são orquídeas. Essa aqui é bonita. E essa aqui não vai de presente pro pessoal do hotel, não? Essa aqui é de presente. É? Presente mesmo? Presente, tô brincando. Ah, isso não sei. Isso aqui é tudo comprado. Tá certo. Isso aqui estão colocando jardim aqui pra ficar bonita, né? Legal. Pra ser feito aqui pro pessoal chegar e achar bonita, né? Tá bom. Muito obrigado aí. Bom serviço a você aí. Fica meio no ar. E o outro eu percebi também que não entende. Mas, assim, eu percebi muito bem. No pessoal do Paraguai, eu acho que isso aqui deve ser meio irregular essas flores. Mas, tudo bem. Não lido por isso, não. Um bom trabalho pra eles. Vambora.